Existe um mito de que o avestruz esconde sua cabeça num buraco na terra quando ele se sente em perigo. É um mito, não é essa a realidade, mas vamos considerar que isso fosse verdade para ilustrar a nossa discussão. Você investe como um avestruz e enterra sua cabeça em um buraco quando você tem alguma decisão muito importante para tomar ou se está enfrentando algum tipo de perigo que você acha que é perigo para os seus investimentos? Vamos conversar sobre isso depois da introdução. Daniel Crosby em seu livro Behavioral Investor Ele conta a história de uma paciente que havia se preparado muito bem para se tornar uma pesquisadora, tinha estudado, tinha tido ótimas notas e tinha aplicado para várias universidades de renome para se tornar um postdoc nessas universidades. E depois de toda essa preparação e enviar a sua application para essas universidades, ela havia recebido resposta de seis universidades e se encontrava em uma situação que ela não sabia o que fazer. Ela foi procurar a ajuda do doutor Daniel Crosby e chegou lá com seis envelopes fechados sem saber o que fazer. E quando eu estava lendo esse livro e essa história, eu me lembrei da minha própria situação quando eu me mudei para o Canadá. Eu havia me planejado, eu sempre trabalhei com pesquisa, planejamento, esse tipo de coisa. Então, eu havia me planejado muito bem para essa mudança. Havia todo um planejamento para o momento até eu sair do Brasil e o que eu iria fazer quando eu chegasse no Canadá. Eu vim executando tudo certinho. Chegamos aqui no Canadá. Como eu tinha planejado, eu transferi todo o dinheiro do Brasil para o Canadá, porque era esse meu plano. E eu estava já preparado para começar a investir no Canadá, comecei a estudar tudo, como é que a IP ia fazer, abrir conta, que tipo de investimento que eu ia fazer e tudo. E eu não conseguia fazer o primeiro investimento. E isso acabou se perdurando por algum tempo. Com as pessoas que me perguntam, eu sempre digo, eu levei seis meses para conseguir realmente começar a colocar as coisas para andar no Canadá. E esses seis meses, na realidade, eu acho que me prejudicaram. Durante esses seis meses, o que acontecia? Bom, eu tinha acabado de chegar aqui com a família e tem muita coisa para fazer. Você tem que cuidar de documentos. O governo canadense oferecia um curso preparatório para o novo imigrante, para você preparar currículo, fazer application, emprego, esse tipo de coisa, se candidatar, como é que você entrevista, como é que você faz isso, aquilo. E esses seis meses acabou indo, digamos assim, pelo ralo com esse tipo de desculpa. Apesar de eu já ter todo o planejamento pronto, eu não conseguia executar e eu usava essa desculpa da fase de transição para não ter que executar. E o grande problema que eu acabei percebendo era o receio de enfrentar os resultados. Colocar o plano em ação e ter que reconhecer que eu tinha alcançado resultados que não estavam dentro do previsto. E é esse o problema que o Daniel descreve no seu livro. E ele fala exatamente disso. As pessoas se preparam, mas na hora, como se diz no Brasil, na hora da onça beber água, ele não consegue executar o plano, porque aí ele passa a ter o compromisso com os resultados. E é nessas horas que estar trabalhando com um profissional que tem experiência ajuda muito. Porque a gente pode sentar, por exemplo, no meu caso, que foi exatamente o caso dele, que ele descreve no livro, é sentar e conversar com o cliente. E ver, vamos lá, vamos analisar, vamos botar no papel, o que pode acontecer. Ah, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Muita gente fica, ah, mas e se eu trouxer meu dinheiro e o dólar cair no dia seguinte. Não era bolas, o dólar caiu, caiu, a gente não tem como prever. O que a gente não pode é planejar alguma coisa e não executar. Infelizmente, existem várias histórias de pessoas que planejam, não executam. Eu conheço pessoas que estão até hoje esperando o dólar cair, já faz dois anos, e as coisas, o dólar não caiu e as coisas não acontecem, perdeu oportunidades e o plano não funciona mais e acaba criando outros problemas. Então, independente do que você planejou, foca em executar e os resultados vão sendo adaptados à medida que o tempo vai passando. E se alguém quiser alguma ajuda, nem que seja para trocar uma ideia, eu estou à disposição, é só entrar em contato comigo. Bom, e como é que acabou aquela história da primeira paciente do Daniel Crosby? Eles trabalharam juntos por algum tempo, ela decidiu aceitar que deveria abrir os envelopes e encontrou várias ofertas muito interessantes de trabalho para ela. Então, o resultado do planejamento se tornou real. Daniel Crosby conseguiu ajudá-la a superar aquele medo inicial e olhar o resultado de todo o seu trabalho até aquele momento. É a mesma coisa que o mesmo tipo de trabalho que eu faço com os meus clientes. Quando existe alguma dúvida, alguma coisa, nós conversamos, eu passo o que eu conheço, o que eu sei, a minha experiência, a experiência do que eu vi e de outras pessoas que eu acompanhei e o que os analistas estão passando a respeito do que eles têm de expectativa de mercado financeiro e assim por diante. Então, o meu trabalho como investment advisor é como o trabalho de um counselor. Ele também é de aconselhar o cliente. É claro que o cliente também tem que estar, sob certos aspectos, disposto a aceitar e seguir esses conselhos. Agora, o que normalmente acontece na área de investimento é que, para você executar esses conselhos, muitas vezes você vai estar agindo contra as notícias, vai estar agindo contra o que a grande maioria fala, normalmente, no momento em que a gente deve tomar uma decisão de fazer, por exemplo, investimentos mais agressivos, é o momento em que tudo nas notícias está extremamente negativo, as pessoas estão com medo, você vê todo mundo comentando que, nossa, não, existe uma grande incerteza econômica, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, tudo está mudando, a empresa tal está falindo. E esses momentos em que existe muito medo, normalmente, são os melhores momentos para se iniciar investimentos mais agressivos. O Warren Buffett sempre diz, Seja agressivo nos seus investimentos quando as pessoas estão com medo de investir, mas seja extremamente conservador no momento que as pessoas estão acreditando que não existe como perder dinheiro em investimento. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês e vou deixar aqui também um link para uma apresentação do Daniel Crosby, falando exatamente, ele comenta sobre essa primeira cliente dele e várias outras coisas importantes em termos de comportamento do investidor que são fundamentais para o nosso sucesso como investidor no mercado financeiro. E, como sempre, estou à disposição de quem quiser bater um papo, trocar ideias. Convido vocês a assinarem o canal, se gostaram do vídeo, dão um like e tragam suas dúvidas. Por exemplo, uma pergunta importante no momento atual. Como é que você está se sentindo com relação ao mercado? Está fácil de investir agora? Ou toda essa incerteza por causa da pandemia está te trazendo medo? Coloca seu comentário aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.